Bom dia, Paz de Jesus! Hoje vamos meditar sobre a vida eterna, o nosso grande encontro e permanência com Jesus por toda a eternidade. Nós, católicos, cremos na vida eterna, não cremos na reencarnação. Professamos nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que morrendo deu a vida para nós, que morrendo ressuscitou e nos dá essa grande oportunidade de fazermos parte do grande banquete celestial. E você, está se preparando para este grande banquete para a vida eterna? Pois bem, o Evangelho vai nos apresentar os saduceus que questionam Jesus a respeito da ressurreição, porque não creem na ressurreição, não creem na vida eterna. Nós somos chamados, aqui na Terra, a sermos louvor a Deus. Somos chamados a dar graças com nossa vida, a nos prepararmos para este grande encontro final. Mas, se não nos prepararmos, como encontraremos a Jesus Cristo? Como nos apresentaremos a Ele? Se o fizermos de uma maneira boa, de uma maneira bem preparada, seremos eternamente louvor, adoração junto aos anjos. Por isso, eu convido você a esse preparo, a esta fé na ressurreição, a crer que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e ressuscitado, também há de permanecer. Há uma música antiga que diz assim, No céu não haverá tristeza, não haverá doença nem sombra de dor. E o prêmio da vida eterna é a fé, a certeza de viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai, os filhos se encontrarão. Vamos juntos nos encontrar. O Cristo será neste dia, a luz que há de em todos brilhar. A Ele, imortal melodia, os eleitos hão de entoar. Eu convido você a estar lá, junto com Jesus ressuscitado, onde todos nós, filhos eleitos, cantaremos este grande louvor a nosso Senhor, eternamente. Amém. 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 Amém.